O PIX que já caiu no gosto dos brasileiros vai ter mudanças a partir de hoje, exatamente. As novas regras foram implantadas pelo Banco Central e promete maior segurança nas transações. A Mônica Vieira está de volta, direto da redação, para falar para a gente quais são essas mudanças, Mônica. Oi, Jordevá. Volto mais uma vez. Boa tarde para todos que nos acompanham. Muda apenas para quem não tem um dispositivo cadastrado, não tem uma chave cadastrada ainda. Nessa modalidade do PIX. Quem for cadastrar agora um celular ou um computador terá de se adaptar a essas regras. R$ 200 por transação e no máximo R$ 1.000 durante um dia. E também outras regras de segurança que foram determinadas aí é que os bancos terão de gerenciar de seis em seis meses se o nome do usuário do PIX caiu em alguma fraude, foi vítima de alguma fraude, para poder aumentar ainda mais a segurança nessa transação bancária. Agora a gente vai ouvir a presidente do Conselho Regional de Contabilidade que explica melhor como que vai ficar, como que vai valer essas regras a partir de hoje, como estão valendo essas regras a partir de hoje. Acompanhe. O Banco Central divulgou regras mais rígidas para transações via PIX, para combater fraudes e principalmente a sonegação. Para os novos usuários é preciso que eles se cadastrem o computador ou outro aplicativo na instituição financeira para utilizar o PIX. Transações acima de R$ 200 é obrigatório esse cadastro. Grandes valores, os usuários vão ter que fazer uma comunicação através de telefone ou do computador devidamente cadastrado. O Banco Central também informou novas regras para as instituições financeiras, que vão ter que criar canais de comunicação eletrônicos para que o cliente possa, de forma rápida e segura, informar fraudes e evitar negócios ou ações suspeitas. O Banco Central também anunciou o PIX automático, uma nova modalidade que vem aí a partir de 2025, aonde você pode cadastrar as suas contas para fazer o pagamento. Água, energia, boleto de escola, streaming. E principalmente, vamos ficar atentos, transações via PIX, você tem tributação e paga imposto. Na dúvida, procure um profissional da contabilidade. Pois é, Jordeva, essas foram as mudanças. E qualquer dúvida é só acessar realmente o site do Banco Central para sanar essas dúvidas, para não fazer nada errado e não se colocar em risco para possíveis fraudes. Volto com você.